International Trade Fairs Events Meeting 2014, um oferecimento Turkish Airlines e Potential Travel, seu receptivo na Turquia. Agora o Radar Television faz um passeio pelo coração da Turquia. Belezas naturais incomparáveis, vales repletos de formações rochosas que nos remetem a paisagens lunares, cavernas milenares que representam parte da história do cristianismo, uma cultura e uma gente que ainda cultiva as tradições da Turquia. Pelas imagens que vocês viram agora na abertura desse bloco aqui na Capadócia, nós estamos aqui numa cooperativa que fabrica tapetes, tapetes das mais diversas qualidades e a gente vai conversar e vocês vão ver e conhecer um pouco mais sobre os tapetes. O Cam Tultã é o diretor aqui comercial da cooperativa. Cam, quantos anos tem a cooperativa de fábrica? A nossa cooperativa tem 80 anos. 80 anos aqui na Capadócia. Aqui na Capadócia mesmo. Nós só temos um lugar aqui na Capadócia, nós nem temos uma loja em Istambul, em outros lugares. Em geral, os turcos vêm aqui para comprar os seus tapetes, porque é o berço dos tapetes aqui, a Capadócia. Pelo que o Cam me contou, a cooperativa, além de fabricar esses belíssimos tapetes que vocês estão acompanhando, existe todo um trabalho social com mais de 5 mil colaboradores que fazem os seus tapetes nas suas próprias casas. O Cam leva os teares, leva a seda, os materiais, se é lã, se é algodão, enfim, vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. E essas pessoas trabalham em casa. Você pode me dizer quanto tempo um tapete de seda, um herequem que nós estamos mostrando ali, que inclusive o primeiro-ministro aqui da Turquia presenteou várias autoridades. Quanto tempo ele leva para ser feito? Um tapete de seda com densidade normal do herequem, para realizar um metro quadrado dele, precisamos a volta de um ano de paciência. Se seja um tapete de seis metros quadrados, então seis anos de trabalho em cima de um tapete de seda. E precisa ser um profissional com mais experiência? Com certeza. O herequem é o tapete mais fino do mundo, pelo caso da densidade. Tem muitos nós em cima, tem que ter habilidade para poder casar tantos nós dentro de um centímetro quadrado. Um outro dado importante é o ponto, é o nó, porque o tapete turco tem um diferencial dos outros tapetes. Eu queria que você explicasse. O tapete turco é realizado com os nós duplos. O mundo inteiro faz tapetes com os nós simples, só aqui nós realizamos tapetes com os nós duplos. O pelo do tapete turco vai sair do meio do nó. Então, pisando no tapete turco, você sempre aperta os nós, até passando o aspirador, o tapete fica mais resistente. Por isso que tem uma vida um pouco mais comprida que outros tapetes. Mas eu não digo que os tapetes persas são tapetes de baixa qualidade, não. Sou diferente, eu adoro os tapetes persas também. E, Cam, outra coisa, curiosidade que eu pude notar aqui, que vocês têm não só a fabricação dos fios, mas todos os fios de seda, mas as cores da lã e do algodão são com materiais naturais. Isso. Desde as cores do cobalto. Eu queria que você desse... Porque vocês tingem aqui os materiais. Sim, sim. Os tapetes de lá, que nós temos aqui, são tapetes tingidos com as corantes naturais, com tintas naturais. Tem desde o índico até cobalto. Isso. Para o pter azul, por exemplo, usamos índigo ou cobalto, em geral. Para o pter amarelo, usamos palha, casca de cebola, mimosas. E, às vezes, usamos safrão. Isso é milenar, essa... Claro. É uma cultura que tem 500 anos de idade, 25 séculos. E a seda? A seda é feita aqui também. Os casulos, vocês puxam o fio, vêm a densidade, escolhem a qualidade, é tudo desenvolvido aqui. É, tudo é feito artesanal. Mas a nossa seda vem de bursa, porque aqui nós não temos amareiras. Os casulos chegam aqui, tem um jeito de tirar, que já fiz uma demonstração. Nós fazemos os fios de seda dependentes de densidade. Podemos fazer mais grosso, podemos deixar mais fino. Tudo é artesanal. O Cami falou também que aí no Brasil, quer dizer, no nosso país, nós temos no Paraná uma região com uma seda de boa qualidade. Isso é a primeira qualidade do mundo. A melhor qualidade do mundo é a seda brasileira. Mas vocês não encontram tanto no Brasil, porque tudo é vendido fora do país. Que coisa, não é? É essa coisa que no nosso país tem. Nós temos muita qualidade, as coisas são exportadas e depois a gente compra o que é produzido com a qualidade do que a gente tem. Isso, mas acontece conosco também. Por exemplo, a Turquia é um país de textil, mas nós vendemos, depois compramos. Não sei porquê, fica mais caro. Bom, aqui nós estamos nesse prédio que é uma arquitetura muito bonita. Nós temos aqui os tapetes mais incríveis, mais especificações e tipos diferentes. Vocês recebem muitos turistas aqui? Sim, com certeza. Cada ano temos a volta de 200 mil pessoas visitando a nossa loja. Estou falando das turistas. Fora dos turcos. Fora o comércio normal que você tem com distribuidores, com lojistas, que vendem todo mundo aqui pela qualidade dos seus tapetes. As pessoas vêm aqui e depois nós temos um sistema para poder despachar os tapetes até as casas, em qualquer lugar do mundo. O Brasil é um bom mercado hoje para você? Um dos melhores. Sim, os brasileiros gostam de comprar, gostam de gastar quando eles não estão nas férias. Nós somos povos bem parecidos. Os turcos também são assim. Bom, o Canto Utan nos recebeu aqui fantasticamente. A gente está aqui com o nosso grupo do International Trade Fair's Events Meeting, que aconteceu em Istambul. As pessoas estão escolhendo os seus tapetes. E eu queria agradecer pela atenção e pelo carinho que você recebe todo mundo aqui. Foi um grande prazer. Além de ser um aprendizado, você está comprando um tapete na origem onde foi desenvolvido. Desde o fio até a coloração, os desenhos. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui na região. São mais de 5 mil famílias atendidas com toda a estrutura de vocês. Todas elas têm uma segurança social total. Todas essas meninas vão ser aposentadas. É uma coisa boa, acho. Parabéns. Muito obrigado. International Trade Fair's Events Meeting 2014. Um oferecimento Turkish Airlines. E Potential Travel. Seu receptivo na Turquia. O O O O O O O